O setor de inteligência artificial aqui na X-Mobots é responsável pelo desenvolvimento de tecnologias, principalmente de visão computacional. Uma dessas soluções é o X-Farm. O X-Farm é um software desenvolvido pelo time de IA, juntamente com o time de geoprocessamento. Ele basicamente gera linhas de plantio para onde o trator tenta passar. O X-Farm é uma colaboração entre os dois times, e foi um trabalho incrível. Ele é bem mais assertivo. Então ele é um software extremamente completo, que é desenvolvido com tecnologia de ponta e nacional. Sendo uma empresa brasileira, eu tinha certeza de que a parte de pesquisa e desenvolvimento seria feita internamente. E abrir esse leque de oportunidades é muito legal que a gente tem aqui. Só para fundar em modelos, arquiteturas, conseguir ir mais a fundo no entendimento de um modelo de inteligência artificial. Conseguimos contribuições de todos os lados. Então a gente está sempre complementando conhecimentos e sempre encontrando novas soluções e novas maneiras de realizar as atividades. A quantidade de projetos com inteligência artificial no X-Mobots vai aumentar exponencialmente, assim como o time. A gente tem um nível muito alto de tecnologia sendo desenvolvido aqui dentro. É muito legal ver gradualmente aumentando o time, melhorando resultados, gerando mais impacto no trabalho de outros setores. E o setor de inteligência artificial vai estar de mãos dadas com os outros times aqui dentro, que estão extremamente empenhados para fazer que a robótica vire uma realidade de todo mundo.